Doutor Pimpolho Opa! O Pereira tá aí? Pois não, senhor. Eu sou a Pereira. Ah, tá. E o seu marido tá aí? Eu não tenho marido, senhor. Não? Mas me disseram que o dono da mecânica chamava Pereira. Eu sou a dona, senhor. Maria Pereira. E você é? E é você que mexe nos carros? É, sou eu, sim. Vai se fuder, meu. É a primeira mulher mecânica que eu conheço, meu. O senhor tem alguma coisa contra? Não, não. É que a gente tá acostumado com homem, né? É, senhor. Mas aqui na minha mecânica só trabalha mulher. Ih, então deve ser um converser o dia todo, hein? Não? Não, senhora. Que todo mundo trabalha em silêncio. Ah, é? É, até porque se falar muito, uma começa a fazer intriga com a outra. Aí já viu, né, meu? Conheço mulher, meu. O senhor tá querendo dizer que mulher não trabalha direito, é isso? O senhor é muito machista, sabia? Calma aí, ô. Pera aí, foi brincadeira, ô. Ó, a sua oficina foi muito bem recomendada. Eu realmente queria deixar o carro aqui pra fazer o serviço. É, senhor. Mas eu queria deixar claro que aqui nessa oficina não tem diferença de sexo, não. Homem e mulher é que todo mundo tem tratamento igual, tá certo? Tá bom, tá bom. Não tá mais aqui quem falou, meu. Ok. E aí, qual é o problema do carro? É, não tá pegando a partida, meu. Acho que vai ter que fazer uma chupeta aí, hein? Hã? Hã? O que é isso, hein, senhor? Que piadinha é essa? Ué, isso é piada clássica de mecânico, né, meu? Você não falou que quer que trate de igual pra igual, meu? É, é verdade, né? Sabe que problema de partida, assim, carrão, só dá em quem tem câmbio curto? É ou não é, Neide? Como é que é? Ou gosta de ficar engatando a macharré, hein? Cê tá louca, meu? Cês perderam a noção do respeito? Ué, senhora, isso aqui é a piadinha clássica da nossa mecânica. Por quê? Não sabe brincar? Ah, vão se fuder com vocês, meu. É, não sabe brincar num desco-play, babaca. Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho Doutor Pimpolho